Lá vai a bola dentro da grande área, segundo pau, no primeiro ali antecipou, gol, Marília, na cobrança de pauta, antecipação de Madalena, camisa 9. Aqui no primeiro tempo. Relateral time do Marília, já cobrado rapidamente, Marília desce para o campo de ataque, tenta chegar na linha de fundo, opa, pênalti! Penalidade máxima para o Marília! O jogador é penalidade máxima para o Marília, Eric Bessa vai para a bola, bola batida para o gol! Gol! Gol do Marília, o segundo! E aplicado pelo Douglas Marques das Flores, que não deu mole, não, nos lances onde mereceu. Olha o time! Já vai o time do Marília, na boca do gol, bola batida! Gol do Marília! O Marques faz o terceiro! Mais uma vez, uma bobeira na zaga da Matonense! Saiu na cara do gol, jogador do Marília tocando para o fundo da rede! 3x0, 3x0 sobre a Matonense! 3x0, 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 3